Olá meus amigos do canal Fênix 4S, novamente por aqui e novamente com uma receitinha receitinha de hoje é muito legal, porque é uma receitinha do tempo era conhecida como bolinha de garrafa, bolinha de mesa, tem vários nomes aí, certo? então nós vamos fazer um bolinho doce, conhecido tradicionalmente como cueca birada cueca biradinha, certo? e eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes que eu vou utilizar para o bolinho pode chegar por aqui produção? bom, nós temos aqui a margarina, certo? açúcar, canela, fermento seco, 4 gemas de ovos nosso sal, o leite, o trigo, certo? nosso rolo de macarrão aqui, um talher aqui e nosso trigo, né? então aqui pessoal, estão os ingredientes que eu vou utilizar para fazer o bolinho, certo? e daí pessoal, não se preocupe com a quantidade dos ingredientes, porque a quantidade dos ingredientes vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá certo? então bora darmos o início aí, né? do nosso bolinho delicioso, ok? não passe de mágica, já estamos aqui galerinha e é o seguinte, bom, temos aqui o nosso trigo, né? certo? e como nós vamos começar? vamos começar pelos produtos secos, né? então nós vamos colocar aqui o nosso açúcar beleza? já está aqui o açúcar, né? vamos colocar aqui o nosso o nosso fermento que eu aqui pessoal, para esta quantidade, né? e aqui eu vou colocar duas colheres, certo? duas colherinhas de fermento, certo? pessoal, eu vou colocar uma pitadinha de sal, né? vocês sabem aí que a gente sempre coloca ainda então eu vou colocar aqui com a ponta da colher aqui, ó com a ponta da colher, esta quantidade aqui de sal certo? vamos dar aqui uma pequena mexidinha, né? nossa parte do seco primeiro, né? certo? muito que bem tranquilo, tá? agora pessoal, vamos colocar a nossa margarina aqui, ó pessoal a quantidade, pessoal, está todinho na descrição do vídeo, né? certo? né? então não se preocupem aí que vocês só assistirem na descrição do vídeo vai estar certinho lá quanto é que eu coloquei de cada alimento, né? e vamos colocar as nossas quatro gemas de ovos aqui certo? delícia! bolinho hoje é dia de bolinho agora pessoal, vamos dar uma pequena mexidinha aqui, né? certo? só pra ficar mais fácil pra nós né? aí né? e já vão aí pessoal vão já adicionando, né? o ingrediente para o fênix aí qual que é o ingrediente do fênix? joinha, pessoal joinha é o ingrediente que o fênix precisa para manter o canal aí senão meu canal sem joinha meu canal não dá certo né? super abraço aos meus amigos né? provavelmente isso aqui vai ser uma estreia de um domingo né? obrigado aí ao pessoal que esteve aí na minha última estreia né? fiquei muito feliz né? que foi a estreia aí da minha última receita né? que foi a cachucha né? a nossa a nossa cachuchinha lá então deu nossa deu bom aquela cachucha já comemos tudo pronto pessoal já mexi a parte seca agora pessoal eu vou apresentar aqui é inicialmente 600 ml de leite aqui certo? aí ó não precisa colocar os 600 ml coloca um pouco mexe né? temos uma pequena mexida né? aí temos uma pequena mexidinha aqui para nós vermos aí a consistência né? vamos colocar mais um pouquinho do nosso leite vamos colocar tudo agora como eu falei né pessoal não se preocupe com a quantidade dos ingredientes né? então a gente vai eu deixo ali descrito porque muitas vezes quando você está fazendo a receita pessoal as vezes você fala ah é duas colheres é duas xícaras de trigo aí as vezes não você fazer a massa para chegar no ponto da massa né? certo? você precisa de mais de mais material então por isso que eu não costumo dar falar muito assim no começo já né? aí certo? bom pessoal aqui nesta parte é o seguinte não vai ter jeito pessoal então nós já meximos aqui de maneira convencional certo? então o que que acontece? agora não tem bola né? fizemos uma boa higiene das mãos e bolinho pão essas coisas assim tem que colocar a mão na massa certo? então segunda etapa aqui a mão na massa ok? não passa a ser de mais que estamos aqui novamente já com a nossa massa que nós preveximos aqui vamos acrescentar aqui um pouquinho de trigo em cima aqui ó certo? e é bolinho mão na massa aí a mão na massa que agora nós vamos deixar escolher o ponto da massa certo? vamos deixar ela no ponto no ponto é apropriado para nós trabalharmos o bolinho certo pessoal? aqui olha aí 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 como é um bolinho que nós vamos fazer de bolinho de cueca virada então nós temos que chegar a uma consistência aqui que fique bacana mesmo certo? tá? olha já tá já tá tomando forma o nosso bolinho aqui ó opa deixa eu pegar mais um pouquinho de trigo aqui listo tá meu roubo de macarrão aí tá? se mexendo meu roubo uma coisa que eu gosto é de massagem do bolinho aí tem que ter força aqui tem que ter força um pozinho aqui ele tem que não grudar não tá quase não grudando mais na mão né pessoal certo? aí nós estamos chegando na parte boa mas também não pode deixar muito seco né senão ele fica não fica legal tá filmando? então então estamos aqui ó olha pessoal vejam bem então o que acontece aqui nessa parte ó ó ele já ó ele já não tá mais grudando então agora nós dispensamos nossa nossa coisa aqui jogamos aí né na mesa peguei vocês de novo né não contavam com a minha astúcia tem um plástico aqui ó ó meu plástico aqui né então esse plástico né senão daí seria até falta de gênero o fênix né então tem um plástico em color pessoal que ele vai ser muito bom pra nós fazermos esse bolinho então se tiver um plástico aí você coloca um plástico que é uma beleza agora nós vamos dar aqui uma 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 sovadinha na na mesa que na mesa você trabalha melhor né certo olha aqui ó damos uma preparadinha aqui ó e aqui pessoal ó trabalha trabalha a massa massa tem que ficar bem trabalhadinha né opa tá caminhando meu plástico meu plástico tá feito embora olha vamos dar uma sovadinha legal nela aqui ó pode ver que ela não está grudando na minha mão né mesmo colocando uma farinhazinha né essa vantagem do plástico né pessoal certo que essa sova nós não conseguimos fazer aí pessoal lá na bacia né por isso que é importante que a gente trabalhe a massa aqui certo olha olha a massa está nessa consistência aqui ó olha não gruda mais então ela já está no ponto né agora é o seguinte pessoal como nós fizemos fizemos aqui nós vamos fazer o seguinte né nós vamos nós misturamos em frente eu aconselho eu aconselho que você deixe aí ó dá uma faz uma bolinha aqui ó e deixa aqui uns aí ó deixa ela aí uns 15 minutinhos pra que ela digamos é pra que ela se integre pra que ela dê uma fermentadinha né e depois nós voltamos novamente ok vou cobrir ela aqui ó deixa a cobertinha aí ó é bolinha gente ok então estamos aqui pessoal olha a massinha já está descansada e descansou durante uns 15 minutinhos tá vendo ó ó e agora né que nem eu falei pra vocês vem aquela parte mágica minha né então ó eu tenho o plástico aqui eu vou jogar o plástico aqui em cima dela tá certo isto né vou deixar ela aqui né e agora nós vamos aqui ó vamos fazer o que vamos vamos esparramar ela olha tá vendo essa é a vantagem do plástico né certo aí aí ó então nós vamos aqui abrir a massa pessoal de maneira que ela fique bem na espessura que nós precisamos aí certo é bom é bom fazer com o plástico pessoal porque daí com o plástico ele não não gruda né certo olha vamos espichando espichando nossa massinha aqui ó olha que bacana certo isso aqui tá lembrando aquele vídeo da carne moída que eu fiz né eu usei o plástico né esses plásticos assim é bom de você trabalhar ele né olha que você se regula aqui da maneira como você quer aqui certo então o que acontece eu vou dar uma espichadinha aqui pessoal vou espichar ela até ela ficar no tamanho no tamanho certo quer ver ó eu vou só mostrar pra vocês aqui ó né ó tá vendo mas ela ainda está meio grossinha certo pessoal então eu vou deixar mais fininha e daí nós já voltamos aí eu vou mostrar pra vocês a espessura certa vou deixar ela aberta novamente aqui pra nós trabalhar mais ainda certo bom tá aí pessoal né vamos lá pronto então o que acontece eu já amassei aqui a minha massinha então vamos puxar o plástico de cima certo olha a espessurinha aqui ó tá nessa espessurinha né certo né e agora o que nós temos que fazer nós temos que cortar ela então nós vamos cortar ela e preparar da início aqui né então mais ou menos aqui dois dedos acredito eu dois dedos né olha olha aqui posso me errar aqui opa certo aí vamos cortar ela aqui em tira fazemos uma tira mais ou menos aí fica seu gosto né tá entendendo pessoal eu particularmente gosto mais ou menos desse tamanho né se você deseja que ele fique mais mais crocantezinho você afina mais a massa tá entendendo eu gosto desse dessa 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 coquinha virada até pelo fato de ela ser doce que ela fique mais mais massinha mesmo né né agora pra que ela fique mais crocante é só você deixar ela mais grossa aqui né que ela tá nessas espessurinhas se deixar ela um pouquinho mais grossa ela vai ficar legal aqui ó então vamos preparamos as tiras nesse sentido opa isso aqui dá pra fazer com a faca né do jeito que você quiser né quando tiver um cortador de pizza aí mete a faca aí não dá nada e e pronto beleza agora meu amigo se for cortado nessa na digamos aqui você mais ou menos né calcula aí o tamanho da sua do seu da sua coquinha virada aqui né no caso aqui eu vou fazer vou fazer aqui ó mais ou menos né aqui ó vou fazer desse tamanho certo isso certo olha aí aí fica mais a seu gosto né pessoal pode pôr uma régua hein né se quiser pôr uma régua pôr uma régua aqui vai no olho oslômetro oslômetro opa ali quase que deixei menor isto aqui acho que já é agora pessoal é o seguinte ó o que acontece em cada uma delas tu faz um cortinho ó faz um cortinho aqui ó certo ó em cada uma delas tu faz um cortinho né vou cortar essa fileira aqui pra vocês verem depois nós fazemos eu faço o restante certo olha ela nem deu certo agora aqui ó certo ela tá assim então você vai pegar aqui ó e vai olha que lindinho aqui ó ó certo né né olha aqui ó pega de dentro lá uma voltinha por 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 fora né opa aqui grudou grudou isto cuidado né por isso que nós chamamos aí da cuequinha cuequinha virada né que nós viramos ela aqui ó então tu vai cortando aí ó pessoal vai 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 fazendo né aí eu vou fazer em todas aqui e depois nós irmos com a parte da da fritura certo pode pegar aqui pode ser uma bem pertinho aqui ó olha então aqui ó ó puxa por dentro pega aqui e olha que bonitinho tá esse é a a viradinha vou fazer outra aqui ó olha aqui olha que bonitinho certo então nós vamos preparar tudo preparar tudo aí né vou fazer em todas e daí nós voltamos por aqui novamente eu mostro pra vocês ok bom então meus amiguinhos então já já deixamos tudo certinho aqui olha olha a quantidade a quantidade que rendeu aqui galerinha né então é o seguinte agora nós vamos pra a parte da fritura né é porque o nosso lanchinho tem que ficar estupendo né fritar essas delicinhas aí ó bora lá meus amiguinhos estamos por aqui ó vamos pôr aqui ó o nosso bolinho para a fritura fritar os menininho pronto né pessoal é o seguinte ó fala quando isso daqui de hora você colocou corta a banha está quente né então é o seguinte ó nós vamos reduzir no fogo por causa que pra que ele opa tem que ser rapidinho aqui não quero me queimar gente do céu misericórdia cadê o garfo sumiu o garfo sumiu o garfo opa aqui ó então quando a banha estiver muito quente pessoal você já dá uma já dá uma 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 reduzidinha nele para que ele não queime né senão ele queima vou até acender o outro aqui certo isto aí vou pôr aqui vou tirando os menininhos aqui opa olha esse aqui não está ele fica levinho pessoal ficou levinho sinal que já está bom esses primeiros aqui ficou meio moreninho né porque a banha tem que deixar um pouco mais mais leve né certo aí esse ficou bem moreninho então aí vai do seu gosto pessoal certo ó aí deixa ali e bora bora lá pessoal bora afetar os meninos vamos afetar os meninos menino um menino dois tá certo menino três menino quatro menino cinco menino seis menino sete menino oito menino nove menino dez menino onze e o garfo aqui ó opa opa menino pega dois garfos pera aí que eu vou eu estou a fritar a bolinha eu estou fazendo um curso de fritar a bolinha né curso de fritar a bolinha pessoal é um cursinho rápido feito pelo fênix porta aberta vamos puxar para cá e esse menino aqui deixa que ele frita aí aí vai de vocês aí pessoal dosar como você gosta né você gosta bem moreninho ou mais amarelinho certo dá uma friturinha aí né é uma delícia para tomar com um cafezinho pessoal nossa mãe opa não está muito bom você sente ele quando você pega ele você sente que ele está alivianinho entendeu quando ele está alivianinho ele já está bacana vai virando os meninos está todos bom segundo a minha produção aqui pega aquela coisa lá minha esposa não a esquerda não se abavore não se abavore não se abavore olha que aqui é fênix porta aberta hum aqui olha que bonito pessoal querem tomar café com fênix vamos tomar café e olha pessoal tem mais um procedimento nesse 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 meu bolinho aí certo daí vou fazer de dois tipos né para ver o que que vocês como é que vocês gostam né bora que bora meus amiguinhos estamos aqui a fritar bolinho bolinho né chegando já na fase final pessoal ó você pega embaixo do bolinho vendo ó você sente você sente que o bolinho está leve se o bolinho está leve é porque ele já está frito certo aí você pode ou deixar que fique mais moreninho ou retira retira ele aí vai do seu gosto né como que você gosta né certo eu pego nele aqui ó por baixo e eu sinto o peso dele né então porque às vezes ele está moreninho por dentro olha ele está moreninho esse aqui ficou bem moreno né porque às vezes se ele for meio grossinho né se você fizer ele mais fino ele vai ficar mais crocante né só que daí eu particularmente não gosto né aí vai de cada um né então esse aqui ficou bem morenão ó bem morenão certo então terminamos a fritura aqui pessoal deixa eu desligar aqui opa e agora vamos lá para a segunda etapa então está aqui pronto a nossa tijalinha de bolinho então temos temos o nosso bolinho aqui eu tenho uma uma um pratinho aqui né pequenininho temos aqui açúcar pessoal e aqui canela vou pôr a canela aqui junto do açúcar certo eu vou dar uma mexidinha na canela aqui pessoal certo acho que até botei muita canela não 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 então nós vamos uma mexida aqui olha pra lá bolsa põe na descrição do vídeo olha é não vai colocar mais açúcar tá bom então aqui certo o que acontece agora pessoal nós pegamos o nosso bolinho lá e aqui olha e olha vendo coloca no pratinho e bora que bora aqui ó passa na canelinha né certo é joguinho rápido aqui pessoal né entendeu é canela com açúcar se você não quiser colocar tem gente que não gosta né tem gente que não gosta de canela daí não 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 coloca né entendeu mas eu eu acho que dá um gostinho mais supimpa gente e aí então meus amigos né é esta tarde está na hora do lanchinho né sabe como é que é ó fênix porta aberta com a minha xiclinha né tem uma xiclinha aqui ó minha xiclinha de 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 como é que chama esse negócio aqui a xiclinha de ah é uma xiclinha que ela não é de alumínio ela é uma xiclinha diferente que eu gosto muito né cada um tem a sua mania na sua casa né vou pegar aqui um cafezinho um cafezinho quentinho pretinho e eu tenho aqui duas tipos de cuequinha virada eu tenho a cuequinha virada só fritado né sem sem nada e tem aqui com açúcar e canela certo vou pegar aqui uma uma sem açúcar e sem canela humm machuzinho ó machuzinho é humm muito bom bolinho né gente humm que sentimento sabe o lanche da tarde você quer fazer o lanche da tarde tá morrendo e fome assim você não quer pão quer comer uma coisinha diferente cuequinha virada super indico essa tá muito bom agora vamos pegar aqui ó vamos pegar essa aqui tá vendo pode chegar mais perto aqui olha aí pessoal quer ver ó vou tirar aqui ó tá vendo deixa eu segurar aqui humm olha olha humm humm gente gente eu particularmente gosto desta né minha esposa e minha filha gostam destas aqui que não tem açúcar e canela mas eu gosto muito da canela humm porque naquela dosagem de açúcar que nós colocamos o bolinho não ficou ele é um bolinho doce mas não ficou tão doce né daí com a canelinha de açúcar nossa nossa e o cheiro pessoal o aroma disso aqui já sentiu canela assim gostinho de canela cheirinho de canela humm aguenta aí esposa que eu tô comendo uma cuequinha virada meus amiguinhos uma receitinha simples baratinha fácil de fazer não vou dizer pra vocês aqui que é super rapidinho porque você tem que fazer a massa cortar e tal fritar e tal né faz uma baguncinha mas pra você comer bem tem que fazer uma baguncinha né e quando é uma baguncinha pra fazer uma rosquinha fazer aí um bolinho de cuequinha virada bolinho de garrafa bolinho na mesa tem muitos nomes esse bolinho né aqui na minha região é bolinho é cueca virada cueca viradinha né em alguns lugares é bolinho de mesa alguns chamam de bolinho de garrafa porque na época não tinha aqueles rolos de macarrão né daí pegava uma garrafa lá e ficava enrolando ele né tá certo mas seja qual for o nome isto é uma delícia muito obrigado para quem está na minha estreia né por quem está por aí sempre é deixando o joinha sempre comentando sempre falando com fênix porta aberta obrigado ao pessoal que participa das minhas lives vem na minha live né e bate um papinho comigo por lá que eu tenho as minhas lives de hora né e o pessoal sempre vem lá deixar um joinha ou outro comentário né me ajuda muito nas horas né e tem minha live de sexta-feira que é um bate-papo branco e aberto na telinha com fênix porta aberta e esta receitinha que provavelmente vocês estão vendo agora né que é todos os domingos uma receitinha nova do fênix então bora ser membro bora dar vale mais bora comentar bora deixar o joinha e bora ser amigo do fênix porque não né certo então galerinha amiga até o próximo vídeo se deus quiser pega mais uma aqui pega mais uma roubando uma e aí e aí e aí e aí e aí